Estamos deixando melhor, não como você encontrou, melhor do que encontrou. E é nisso que Leamon se baseia, está profundamente enraizado no respeito e esse é o tipo de cultura que construímos na nossa empresa. Bem-vindos ao Lean Made Simple, um podcast para qualquer pessoa que queira transformar seu negócio ou sua vida um passo de cada vez. Meu nome é Ryan Tierney, de uma empresa chamada Seaton Matters em Loma Verde, Irlanda do Norte. Oito anos atrás eu conheci essa coisa chamada Lean e isso transformou totalmente minha vida. Eu sou realmente apaixonado por compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Meu nome é Matthew Thompson, sou um produtor de podcast Belfast e acabei de começar minha própria jornada Lean depois de conhecer o Ryan. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos princípios Lean favoritos do Ryan que é deixar tudo melhor do que encontrou. E como vamos estruturar isso é olhando para três níveis diferentes. O nível 1 começa com detalhes específicos, coisas super práticas que você poderia fazer. Realmente, muito rápido para fazer uma grande diferença e deixar algo melhor do que você encontrou. No nível 2, vamos olhar um pouco para fora. Então, meio que com nossa comunidade e sociedade. E no nível 3, vamos... Se você tiver energia, Ryan, vamos pensar em algo massivo, global, filosófico. Como esse conceito pode mudar o mundo. Então, Ryan, para começar, vamos iniciar com o nível 1 e algo bem prático. A maneira mais fácil de explicar esse conceito é... Se você imaginar que você está almoçando no refeitório ou na cozinha da empresa e assim... Assim que terminar, você quer deixar aquela área melhor do que encontrou. Então, se eu deixasse como encontrei, eu apenas limparia a área que estava usando, mas se eu deixar melhor do que encontrei, eu limpo a área imediata, mais a área ao lado. Então, é melhor do que você encontrou, não como você encontrou. Outro bom exemplo é que na nossa empresa, Satan Matters, temos 55, 60 pessoas e cada uma delas faz uma vez o serviço de cozinha. E fazer a limpeza do banheiro todos os dias, incluindo a mim, todos nós fazemos isso. E o objetivo é que toda vez que usamos a cozinha ou qualquer uma de nossas instalações, a deixamos melhor do que a encontramos. Então, se eu estou na cozinha fazendo uma xícara de chá e derramo um pouco de leite, vou limpar o leite, mas também vou ver que precisa reabastecer o açúcar ou que as colheres não estão no lugar certo. Então, não só deixarei minha área imediata melhor do que encontrei, mas irei além disso e melhorar as coisas. Mas imagine cada pessoa fazendo isso. Aí sim, tudo melhora, tudo fica mais fácil. E sabe, não precisamos falar de eficiência, produtividade e melhoria de processos, se resumirmos tudo em um conceito simples de gratuito, quando deixarmos tudo melhor do que encontramos. Produtividade e eficiência vêm como um subproduto. E novamente, realmente de forma interessante, a palavra que me salta à mente é generosidade, porque você está pensando na próxima pessoa. Então, quer dizer, me corrija se eu estiver errado, mas imagino que se você voltar à fábrica agora depois disso, e você for fazer a limpeza do banheiro, provavelmente não há muito o que fazer, porque todo mundo na sua equipe está tentando deixar as coisas melhores do que encontrar. Na verdade, é engraçado você dizer isso, porque o objetivo é que você abra a porta para fazer uma ronda na cantina e não tenha nada para fazer. Esse é o objetivo. Porque se todo mundo deixar o lugar melhor do que encontrou, não deverá haver nenhum trabalho a fazer no final. Não deverá haver um processo para limpar a cozinha ou o banheiro. Então, esse é o objetivo final. Estou certo em dizer que na sua fábrica e na sua empresa vocês não têm, vocês não pagam por faxineiros? Exatamente, sim. Nada de faxineiros. Fácil. Sim, porque a sua fábrica é bem grande, sabe? Se você estivesse pagando por uma equipe de limpeza, isso seria substancial? Seria, mas muitas vezes você verá alguém andando e vendo um pedaço de papel no chão, um pouco de lixo. Eles pegam e colocam no lixo e você pensa que é uma coisa pequena, mas não é comum em muitos lugares fazer isso. Sim, você verá componentes talvez no chão que deveriam estar no lixo, você verá muitos. Abaixamos, pegamos e colocamos exatamente onde deveriam estar porque estamos deixando melhor do que encontramos. Não como encontramos, melhor. E a chave é que estamos melhores. Brilhante, ok. Então está bem, isso faz sentido. Tipo... O que queremos fazer ao longo deste episódio é meio que levar as coisas para o próximo nível. Então meio que falamos sobre... Isso é um nível bem básico. Ok, algo como uma cozinha comunitária. Vamos começar a focar um pouco mais agora. Então se subirmos de nível e começarmos a falar, digamos, de cada um dos seus funcionários em seu próprio posto de trabalho. Fale um pouco sobre essa mentalidade de deixar melhor do que encontrou para um funcionário individual e o que ele faz todos os dias. Eu acho que um bom exemplo é o nosso empilhadeiro. Temos vários empilhadores na empresa, mas todos parecem novos, parecem do dia em que chegaram. Sabe, alguns de nossos empilhadores têm 12 anos. Anos. Mas pareciam absolutamente, você sabe, a gente comia pelos do tempo todo. Dizemos as pessoas, sabem que aquele empilhador tem 10, 12 anos, eles não acreditam. Eles têm que ir e verificar o número de série para descobrirem por si mesmos. Mas o empilhador está assim porque todo mundo o deixa melhor do que encontrou. Então se eu estivesse a conduzir o empilhador e fosse descarregar um palete num caminhão ou algo parecido, quando saísse eu olharia para trás, pegue um pouco de spray, pegue um pano, limpe o banco, limpe os pedais, limpe o volante, certifique-se de que tudo esteja melhor do que encontrei. E se notar uma melhoria, vou perceber que todas as canetas que usamos no cais de entrega estão a desaparecer. Vou buscar uma nova caneta. O mastro que sobe e desce precisa de graxa, então eu vou lubrificá-lo. Assim, estamos deixando melhor, não como você encontrou, mas melhor do que encontrou. E isso realmente cria uma cultura de respeito por toda a organização. E é realmente isso que o Lean é construído. É baseado no respeito, né? Se você voltar ao Japão, lá onde tudo começou, é profundamente enraizado no respeito. E é esse tipo de cultura que construímos em nossa empresa. Sim, e tipo, eu estive em algumas visitas a fábricas agora em Seaton Matters. E é algo que eu sempre, eu experimentei isso pela primeira vez. E depois também testemunhei outras pessoas simplesmente ficarem de boca aberta. Tipo, como uma fábrica pode ser assim, arrumado. E isso meio que assusta as pessoas. Eles ficam tipo, isso é muito estranho. Tipo, por que que a empilhadeira não tem nenhum amassado? Você sabe, é quase bizarro. E só quando você estava falando aí, eu meio que estava pensando nisso. Por causa de vocês. Ter um alto padrão significa que tudo tem que ser elevado a esse padrão. Então você sabe, né? Porque havia esse lado cínico em mim. Eu estava tipo, bem, o que realmente importa se a empilhadeira tem alguns amassados? Ou se você sabe, tem a pintura arranhada? Mas na verdade, se esse é o padrão que se torna aceitável na empresa. Então, ah, bem, aí está tudo bem para aquele pequeno parafuso estar no canto. E agora o parafuso está no canto. Bem, agora está tudo bem para a poeira estar em volta do parafuso. E você sabe, isso meio que vai piorando. Onde vocês criaram, tipo, uma espiral ascendente. Uma frase que eu amo é, como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Sabe, se pudermos cuidar do empilhadeira como nós fazemos, se cuidarmos do refeitório, se tivermos um lugar onde as ferramentas ficam exatamente, esse pensamento é direcionado aos processos. Isso significa que vamos atender o telefone a tempo, vamos enviar a fatura a tempo, vamos responder a consulta do cliente a tempo. Isso se reflete em toda a organização. Começamos com o físico, quase para ensinar, treinar e comprovar o etos, mas esse pensamento se transfere para tudo. Uau, certo, ótimo. Então, nível 1, muito prático, muito físico, você pode ver com seus olhos, é muito, muito tangível. Se subirmos agora ao nível 2, de deixar as coisas melhores do que as encontrou, como isso começa a aparecer? É uma boa pergunta. O melhor exemplo que posso dar é um exemplo da vida real. Um cara chamado Chris, que costumava trabalhar na Seed Matters, o trabalho dele era gerente de melhoria. Então, era um trabalho novo, nunca tivemos um gerente de melhoria antes, então Chris veio e criou esse trabalho. Ele configurou sistemas, processos, sua área de trabalho era impecável, ele tinha seu computador e todas as coisas exatamente onde precisava para realizar seu trabalho. Mas Chris, o que Chris fez, foi deixar seu trabalho melhor do que encontrou. Uau. Assim, não só deixamos a empilhadeira melhor na área de trabalho, mas o próximo nível é deixar seu trabalho melhor do que você encontrou. Vamos lá. E para qualquer um no emprego, é assim que você deve pensar o tempo todo. Como posso, sim, quero avançar e progredir, talvez mudar para uma empresa diferente ou mudar para uma área diferente de trabalho, mas tente deixar seu emprego melhor do que você encontrou para a próxima pessoa. Isso é realmente o que todos devemos almejar, deixar seu trabalho melhor do que quando você chegou e pensar na próxima pessoa que vier. Uau. E, de novo, essa generosidade de espírito é o que realmente me surpreendeu ao entrar no mundo do Lean. Inicialmente, pensei que era tudo sobre, tipo assim, otimização, aumentar suas margens de lucro, eficiência. Você sabe, tipo, esse lado brutal do capitalismo. Quanto mais me envolvo nisso e quanto mais converso com caras como você, eu fico, tipo... Tem, na verdade, como um coração real, como uma profundidade emocional nessas coisas que realmente tem um... Generosidade de espírito que acho que está ausente em muitas outras filosofias e práticas empresariais e coisas assim. Sim, exatamente. É muito filosófico, na verdade, quando você se aprofunda nisso, Lean. E uma vez que ensinamos o lado filosófico, isso se transfere para fora do trabalho, sabe? Se transfere para a sua vida, mas temos que falar cada vez menos sobre produtividade e eficiência. E atingindo seus números e reduzindo o tempo de execução e melhorando os indicadores de qualidade, encontramos-nos falando cada vez menos sobre isso e mais e mais sobre cultura e conceitos simples. Porque se pudermos fazer com que cada pessoa na organização deixar algo melhor do que encontrou, todo o resto se cuida sozinho. Sim, adoro essa ideia de deixar um trabalho melhor do que o encontrou. Isso é definitivamente um passo a mais no pensamento. E lembro que quando estava fazendo a tour pela fábrica, algo que realmente me chamou a atenção, está anotado no meu Notion, é que você incentiva cada membro da sua equipe. Não pensar no trabalho como o cargo, como soldador ou designer ou qualquer outra coisa, mas o título de trabalho na cabeça deles deve ser engenharia de processos. Isso foi um grande aprendizado para mim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Aprendi isso com um cara, Chuck Sicarelli, da In the Digital Wing Products, há uns 5, 6 anos. E fizemos um tour pelas instalações dele nos Estados Unidos e ele disse que cada pessoa é um engenheiro de processos. Eu não sabia muito bem o que isso significava, mas ele disse que as pessoas não vêm aqui para trabalhar, elas vêm aqui para melhorar o processo de como trabalhamos. Então, no nosso escritório, Carrie, nossa contadora, não está aqui para fazer a contabilidade. Carrie está 100% empregada para melhorar o processo de contabilidade. Estamos montando sistemas, estamos montando processos e ao fazer isso, estamos deixando o nosso trabalho melhor do que encontramos. Sabe? Estamos pensando na próxima pessoa e deixando tudo melhor do que encontramos. Sim. E a cultura que isso cria é realmente poderosa. E eu estava pensando sobre isso outro dia, tipo, sabe? Eu sou o dono do meu negócio e até pensei, tipo, e se eu começasse a tratar o papel de dono? Fazendo isso, deixar essa posição melhor do que a encontrei. Então, até pensando, sabe? Se eu algum dia vendesse meu negócio ou se eu desse um passo para trás ou se eu fosse atropelado por um ônibus e o Mark começasse a comandar o negócio, é como posso garantir que todos os meus processos, todas as minhas coisas estão fora da minha cabeça, fora do meu cérebro para que quem quer que preencha meus sapatos seja porque eu me afastei ou segui em frente. Um papel consultivo ou qualquer outra coisa. Quem quer que venha depois de mim fará um trabalho ainda melhor do que eu fiz. E isso nos leva de volta a outra coisa sobre a qual falamos. Você sabe? Uma árvore está crescendo ou morrendo? A árvore não fica do mesmo jeito? Seu negócio ou está crescendo ou está morrendo é um fato. Em todos os negócios nada permanece igual. Então, se o seu negócio está crescendo, você está criando mais oportunidades entrando em novos mercados, talvez projetando um novo produto oferecendo um serviço diferente. Portanto, mais oportunidades estão sempre se abrindo para as pessoas da sua equipe. Então, a melhor maneira de progredir em uma organização é sistematizar seu trabalho atual. E o que falamos é treinar seu substituto. Você deve sempre estar treinando seu substituto. bom, então, alguém na nossa área de corte de tecido, por exemplo, na fábrica, sempre pensando, certo, quem vai entrar e quem eu posso treinar para fazer esse trabalho para que eu possa me liberar para ser o gerente deste departamento. Então, é um estado constante de movimento porque os negócios estão sempre mudando. Os negócios esperançosamente estão crescendo. Se o seu negócio está crescendo, há novas oportunidades e você tem que se liberar. sistematize seu trabalho para liberar-se para aqueles cargos mais altos. Assim, deixando seu trabalho melhor do que encontrou e treinando, você deve sempre estar treinando seu substituto. Isso é algo muito, muito importante. Bem, e de novo, outra coisa que eu peguei em ambas as visitas de professores que fiz, na verdade, é essa pequena frase. Você usou isso falando sobre máquinas e também usou isso falando sobre cargos de trabalho e eu uso isso o tempo todo agora. Me pego dizendo isso sobre o estúdio, olhando ao redor do nosso estúdio de podcast dizendo isso é o pior que vai ficar. Sim, porque você está constantemente pensando e aí você mencionou a Carrie do financeiro e eu fico imaginando é como se a Carrie pensasse assim, a forma como eu faço o meu trabalho, os processos envolvidos no trabalho, isso é o pior que vai ser para mim, mas mais importante para qualquer um que faça esse trabalho nos próximos 100 anos é de exclusivamente. E nós não inventamos isso, a Alexis inventou. Então fizemos uma visita à fábrica da Alexis no Japão e um dos guias estava dizendo que faz parte da nossa filosofia. É quando compramos uma máquina nova eles estavam nos mostrando essa enorme prensa que molda as peças dos carros e assim que a nova máquina foi entregue eles estavam melhorando-a. Uma máquina novinha então até um equipamento novo. Dá para melhorar. Então, isso aqui e meio que se encaixa em deixar melhor do que encontrou mas esta é a pior condição que vai estar é um conceito enorme também. Incrível. Mark, vou passar a bola para você dando um tempinho para se preparar. Fizemos algumas melhorias no estúdio. De novo, culpo você por tudo, Ryan, mas de um jeito positivo. Então fale sobre o que fizemos com as câmeras e algumas pequeninas modificações que fizemos seguindo essa mentalidade de que este é o pior que pode ser. É, então semana passada passamos muito tempo meio que montando câmeras nas paredes. Foi grande. Ah, então uma coisa que você, Ryan, disse mais cedo quando estávamos falando sobre isso é que você gosta de tirar as coisas das superfícies e levantá-las para liberar todo o espaço ao seu redor e quero dizer você mesmo disse quando entrou que isso simplesmente comparado com a última vez que fizemos este podcast provavelmente muito disso não é perceptível na câmera mas parece muito mais aberto e acho que isso se deve bastante a tomar coisas que estavam em tripés. Você tropeçou neles Tenha um pouco de calma foi tudo muito gay no caminho e eliminando esse atrito apenas montando na parede coisas realmente simples como eu acho que esses suportes custavam uns sete ou oito libras cada melhorias realmente simples mas todo dia que estávamos aqui tropeçávamos nelas agora estão totalmente fora do caminho A questão toda é liberar sua mente para a criatividade para você não ficar preocupado com o tripé ou a posição do ângulo da câmera ou se as luzes estão ligadas ou que horas estamos todas essas tarefas banais foram cuidadas para focarmos no que estamos fazendo Sim e adotamos sua frase de um jeito diferente dizendo que isso é o pior que o nosso processo de produção de podcast pode chegar porque agora temos uma lista de verificação que seguimos para cada podcast desde a preparação até a publicação e estamos fazendo pequenas mudanças nisso o tempo todo então na verdade Sim toda vez que você entra no estúdio ou qualquer outra pessoa entra no estúdio vai estar melhor e isso é louco porque quando Mark for milionário com sua própria empresa algum dia e outra pessoa estiver produzindo eles vão colher os benefícios de todo o trabalho de Mark é simplesmente louco então esse é o nível 2 que já parece realmente vasto e amplo mas o que eu amo em você é que você coisas de tecnologia também para mim um universo totalmente diferente às vezes parece então se avançarmos para um terceiro e último nível de deixar as coisas melhores do que você encontrou sabe eu imagino alguém no topo de uma montanha agora totalmente iluminado sabe como expansivo como sua mente totalmente explodida e eles respirando e vivendo esse conceito ao máximo como isso começa a aparecer no fim das contas o que queremos é deixar este planeta em um lugar melhor do que o encontramos fala-se muito neste momento sobre mudanças climáticas sobre você sabe pegada de carbono realmente precisamos deixar este planeta melhor do que o encontramos para a próxima geração que vem depois de nós e como podemos fazer isso ouvi uma boa frase recentemente sonhe grande mas haja pequeno então temos uma visão do que precisa ser feito e estamos muito muitas pessoas tem clareza sobre onde isso deve estar com os ODS e os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos mas como realmente chegamos lá no dia a dia chegamos lá com pequenos e incrementais melhorias então é nisso que tudo isso se resume é onde está minha paixão cultura cultura dentro da nossa empresa sim mas em mais empresas e eventualmente em um país eventualmente você sabe mudando o pensamento de um grande grupo de pessoas para deixar as coisas melhores do que encontraram há tanto potencial há tanta oportunidade no seu controle para deixar as coisas melhores do que encontrou mas em última análise é para a próxima geração para aqueles que virão depois de nós e é engraçado semana passada tivemos uma creche uma creche que nossos filhos frequentam estávamos em St. Mary's para um evento e uma das maiores lições que eles tiraram de toda a tour foi o conceito de deixar melhor do que encontrou e estávamos falando sobre todas essas coisas e o dono do berçário disse realmente precisamos passar esse pensamento para as crianças então eles estão fazendo reuniões pela manhã com nossas crianças um clube infantil de 5 anos ou uma criança de 7 anos eles estão fazendo reuniões matinais ensinando esse nível de respeito às crianças e é isso que realmente precisamos começar precisamos levar isso para as escolas precisamos levar isso para as creches precisamos de crianças como as japonesas os japoneses dominaram isso precisamos incorporar isso em um nível mais baixo e essa é em última análise a maneira pela qual vamos deixar este planeta melhor do que o encontramos imagine uma cultura Reino Unido e Irlanda mesmo em um nível local como esse até na Irlanda do Norte imagine uma cultura onde a Irlanda do Norte é conhecida como uma cultura jovem e emergente de respeito deixando as coisas melhores do que encontraram pensando na próxima pessoa deixando o planeta em um lugar melhor do que era quando o recebemos é realmente para onde tudo está indo isso é poderoso sim e enquanto você falava fiquei com essa imagem na cabeça tipo então a fábrica e o negócio do Ryan ficam em Limavade que é uma cidade pequena um vilarejo rural o que é uma cidade você tem 50 60 pessoas trabalhando para a Seeking Matters muitas mais pessoas já passaram pela empresa então só nesse espaço local em Limavade imagine o impacto que essa cultura tem se espalhando pela cidade e sabe se Limavade pudesse ser o líder enxuto da Irlanda do Norte e isso pudesse se espalhar pelas cidades vizinhas onde mais e mais empresas praticam sabe princípios como esse você teria você afetou a cultura de uma maneira muito grande então eu quero descer um pouco porque isso é maravilhoso isso é realmente aspiracional mas um exemplo realmente bobo de alguma forma mas bastante profundo que você compartilhou comigo você me enviou um vídeo você estava viajando recentemente você estava no aeroporto de Gatwick em Londres e vamos começar daí me conte me conte o que havia no vídeo sim, eu estava em um seminário de treinamento e na volta voando pelo Gatwick fui ao Starbucks peguei um café um biscoito ou seja lá o que for e estava sentado bebendo o café quando percebi que todo o ambiente a área de trabalho toda uma mesa aqui a cadeira ao redor da área onde todas as lixeiras estavam e o Starbucks estava uma bagunça absoluta realmente estava uma bagunça antes de eu tomar meu café pensei certo preciso limpar este lugar então limpei todo o lixo coloquei tudo na lixeira fui até o balcão pedi à moça uma garrafa de spray peguei cerca de um peguei um rolo azul e comecei limpei todo o Starbucks limpei todas as bancadas de trabalho empurrei todas as cadeiras e então sentei para tomar meu café e a moça do Starbucks realmente veio e me agradeceu eu não fiz por isso mas ela veio e disse que realmente aprecia o que eu fiz mas imagine se todo mundo tivesse feito isso sabe quando estávamos no Japão há alguns meses é assim que os japoneses pensam você nunca veria aquele nível de desorganização ou caos ou desordem no Japão você simplesmente não veria isso então tudo começa como eu disse antes com pequenos pequenos passos se eu pudesse ser o exemplo disso e então o berçário em Lima Vale está fazendo depois as escolas estão fazendo e há empresas começando a fazer também se mais pessoas começarem a pensar assim nós podemos mudar o país e podemos mudar o mundo você acabou de dar uma definição indireta para a liderança tipo isso é o que liderança é sim é liderar pelo exemplo e impulsionar mudanças através do exemplo sim se isso faz sentido é verdade você compartilhou isso comigo uma vez não sei se é verdade ou não que no Japão não há lixeiras nas ruas exatamente sim sim porque não é respeitoso simplesmente jogar seu lixo e achar que outra pessoa vai lidar com isso você sabe você assume a responsabilidade pelo seu lixo leva para casa e lida com isso você mesmo sim é verdade então começando a pousar o avião e ainda faltam alguns minutos se você não deixou algo melhor do que encontrou enquanto ouvia ou assistia isso então acelere seu cérebro e dê o primeiro passo porque isso é contagiante você vai querer coisas pequenas que levam a outras agora vamos falar de outra coisa que realmente queremos te incentivar a fazer que é isso uma pequena mudança na sua vida pessoal na sua vida profissional mas como estamos quase terminando Ryan e alguém tem ouvido isso e está tipo isso é incrível isso é empolgante ou estão muito cínicos tipo bem isso é ótimo na teoria como tornamos isso prático e tangível para líderes empresariais e líderes de comunidades pais liderando sua própria unidade familiar quais são alguns dos low buyer primeiro passos que as pessoas podem seguir para criar essa cultura dentro de si mesmas e nas pessoas ao seu redor é uma ótima pergunta e a resposta é tão simples que é inacreditável você pode fazer isso na próxima hora onde quer que esteja ouvindo este podcast você pode agir sobre isso na próxima meia hora ou dez horas a próxima pessoa com quem você entrar em contato dê um elogio você está deixando essa pessoa melhor do que a encontrou então é deixar melhor do que encontrou não apenas sua área de trabalho não apenas a mesa do Starbucks não apenas a empilhadeira são as pessoas deixe a próxima pessoa com quem você entrar em contato melhor do que a encontrou uau dê um elogio a elas diga algo positivo deixe as pessoas melhor do que as encontrou deixe seu equipamento melhor do que o encontrou simplesmente funciona em todos os lugares sim sim incrível alguns exemplos rápidos que me vieram à cabeça tipo tipo sua casa deixar sua casa melhor para a próxima pessoa que ia comprar imagine isso sim sim você estava falando sobre deixar as pessoas melhores do que as encontrou então sabe como você sabe estamos recrutando um aprendiz alguém bem jovem que acabou de sair da escola e minha semana minha cabeça estava a mil neste fim de semana eu estava tipo como posso como o nosso negócio pode ser um trampolim para essa pessoa jovem e é exatamente isso é como deixo essa pessoa profissionalmente melhor melhor que um se isso fizer sentido é onde eles passam e fazem coisas de podcast com a gente mas como nós sabe um dos jovens em particular tem o sonho de se tornar um diretor de cinema e todas essas coisas então é como podemos colocar ferramentas e conhecimento nas mãos dele que permitam fazermos isso sim exatamente muito empolgante poderoso brilhante Mark alguma palavra de sabedoria para nós alguma reflexão você perseguiu o cara você perseguiu o cara errado não eu acho que sim acho que para alguém ouvindo isso sem ver pode parecer muito aspiracional muito nas alturas muito assim isso não acontece não é assim que as pessoas trabalham é assim mesmo que funciona na saving matters você ouve os exemplos é assim que funciona eu não estive no Japão mas pelas histórias de Ryan e outros pela cultura de lá essas coisas realmente funcionam acho que se torna natural quando você começa a sentir que está voltando e não tipo um ajude os outros certo para que elas te ajudem mas mais de um jeito caramba é isso aí vai mais fundo falamos o tempo todo sobre realização no trabalho e coisas do tipo de realmente ter feito a diferença em um dia de trabalho isso precisa necessariamente estar ligado à sua produtividade ou pode ser ok eu facilitei um pouquinho o processo para o colega que senta na mesa ao lado isso está fazendo alguém muito feliz como mostramos com a melhoria que fizemos nas lâmpadas onde o Rosco teria que subir em uma cadeira e desparafusar as lâmpadas que estavam quentes e tinha que fazer isso em todo o episódio agora sabe há apenas um simples interruptor onde você aperta um botão e todas se apagam como alegria que isso gera e chega tão animado ou você faz um novo botão muito legal no Stream Deck onde você aperta um botão e automatiza parte do processo é quase como uma forma de amor entende é tudo uma questão de criar sim não é mesmo desde que você se levanta de manhã até ir dormir à noite seu dia deve fluir não deve haver paradas nem bloqueios então quando você quiser acender a luz basta ligar o interruptor e a luz acende você não deve ter que lutar e cadê a lâmpada sabe não dá pra alcançá-la precisa pegar uma escada se nos livrarmos de todos esses bloqueios e paradas a vida simplesmente flui incrível bem Mark obrigado por produzir hoje Ryan agradeço muito todas as percepções que você compartilhou muito obrigado por ouvir ou assistir esperamos sinceramente que você tenha gostado esperamos que você tenha conseguido tomar uma pequena ação para deixar algo melhor do que encontrou se você não conseguiu fazer isso antes de terminar o episódio Ryan no início do episódio disse que precisamos dar um pouco de margem para as pessoas você tem até ir para a cama ou você tem uma oportunidade extra a oportunidade de fazer algumas outras pequenas mudanças para deixar algo melhor do que você encontrou seja em sua vida pessoal ou profissional esperamos que você tenha gostado do podcast Lean Made Simple Ryan e eu estamos muito empolgados para compartilhar esses princípios e conceitos Lean com o resto do mundo também vamos fazer algumas entrevistas o que será bem emocionante com outros tipos de líderes Lean e pensadores Lean ao redor do planeta e a última coisa que direi é que se você realmente quer levar sua jornada Lean para o próximo nível eu recomendo muito que você agende um termo simples limitado em Limavage onde você pode vir e ver todas essas coisas na vida real acontecendo diante de seus próprios olhos e eu sei que pra mim eu tinha lido alguns livros sobre Lean eu tinha ouvido algumas coisas eu assisti alguns alguns vídeos e tinha algo sobre estar lá Ryan tipo você ver as lâmpadas acendendo na cabeça das pessoas o tempo todo sim é ver isso praticamente na sua frente e nós operamos como um negócio totalmente digital e Mark e eu subimos e ao ver isso na vida real algo muda no seu cérebro e você pensa agora entendi então LeanMadeSimple.com haverá um link onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo isso se você quiser agendar uma visita pra você e sua equipe e fora isso muito obrigado agradeço de verdade obrigado obrigado